Outro detalhe, irmãos, ler os livros da Sra. L. White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, está ali com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a Bíblia e os inscritos da Sra. L. White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for para o céu da boca do tigre, eu repito. Na minha lista de vídeos, tem esse vídeo aqui, que o Leandro Quadros fala Se não ler um livro de Ellen White por ano, está com um pezinho no inferno. E o que me chamou a atenção foi um diálogo nesse mesmo vídeo, nos comentários, na parte de comentários. E aqui essa usuária, ela mencionou que nunca leu um livro de Ellen White, colocou um smile de tristinha, né? Quer dizer, pela fala do Leandro Quadros, ela estava condenada ao inferno. O que ainda coloca que os adventistas acreditam sim no inferno. Só que para eles é um inferno temporário. Para eles, quando o combustível, que é o pecado, você tiver os seus pecados queimados, você vai sair do lago de fogo. As pessoas vão sair do lago de fogo. Aí dizem que vão ser aniquiladas, vão ser destruídas, vão ser sumidas da existência. Vê só, esse é o entendimento dos adventistas, né? Então ela estaria fadada ao inferno também, esse inferno nenhum adventista. E aí logo apareceu, sempre aparece, o que faz proselitismo. Os testemunhos de Jeová, adventistas, são todos iguais. Você demonstra uma fraqueza que você está balançado. Logo aparece lá aquele capetinha, né? Igual que tínhamos desenhos animados do pica-pau, dos Simpsons, né? O capetinho ter ouvido que Ellen White, a pitonisa adventista, ela tinha um anjo companheiro, que acompanhava ela. Tinha um anjo da guarda e um anjo relatador, igualzinhos desenhos animados. E falava com ela, conversava com ela. E aí eu observo esse diálogo, o rapaz fazendo proselitismo. Se você ficasse só com a Bíblia, devem ler Ellen White, pois é a Bíblia que manda fazer isso. Simples. A Bíblia manda ler Ellen White. Vamos continuar. A Bíblia diz, quem vos rejeita, a mim me rejeita. Paulo diz, não desprezai as profecias. Provérbios. Não havendo profecia, o povo se corrou. Olha só, esse infeliz entende que aí essas passagens estão mandando ler Ellen White. A falsa pitonisa profetizou uma guerra dos Estados Unidos com a Inglaterra, que Jerusalém jamais seria reconstruída, que a Turquia deixaria de existir, que os presentes à reunião adventista em 1856 estariam vivos na ocasião do retorno de Cristo. A Guerra Civil Americana, ela representaria que a vinda de Jesus já ia acontecer naquele tempo e a Guerra Civil Americana terminou em 1865. Nada do retorno de Jesus. Ela disse que Jesus voltaria antes da escravidão ser abolida. Ela disse que os Estados Unidos voltariam com a escravidão nos Estados do Sul, vai voltar a ter escravos nos Estados Unidos. Ela disse em 1864 que a Terra seria despovoada. Em 1864, a população da Terra ia diminuir. E o que nós observamos é que cada vez mais a população da Terra aumenta. Já estamos chegando a 8 bilhões de habitantes no planeta. Ela disse que os donos dos escravos iriam sofrer as últimas pragas do livro do Apocalipse. Ela afirmou que estaria viva no regresso de Jesus. Esse é o destino de quem segue Ellen White.